Abertura 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 Deus poderoso Somente através do sangue de Jesus é que nós podemos estar aqui Ele comprou-nos com o seu sangue precioso perdoou os nossos pecados escreveu os nossos nomes no livro da vida que sangue precioso hoje é o teu santo nome é o sangue de Jesus hoje é Deus aleluia Deus levou-nos há 18 anos e 8 meses eu tomava posse nesta igreja pela misericórdia de Deus e eu pensava que ficaria aqui uns 5 anos pois eu entendia que 5 anos dá para se fazer um bom trabalho porque quando eu pastoreava congregações eu não gostava de ficar muito tempo em uma congregação houve a necessidade de eu vir para cá eu sempre digo para os irmãos que ninguém precisa se acontobelar se apressar minha avó dizia que o bom humano ela era muito inteligente meio filósofo o bom humano pode estar no fundo do baú quando alguém precisar ele sabe que está lá ele vai lá buscar há 20 anos atrás eu observava o meu pai o pastor Cunhoz ele sempre foi muito forte pois a sua família vive em 95, 98 anos e eu observava ele com aquele vigor com aquela juventude e eu fui criado no meio dos pastores desde criança e eu pensava comigo eu não falava para ninguém mas eu pensava comigo meu pai está forte ainda e eu já estou mais ou menos preparado para dirigir uma igreja eu pensava deve ter alguma igreja precisando de um pastor eu tinha esse desejo no coração meu dia uma irmã do Rio de Janeiro foi orar pela minha mãe minha mãe estava doente parece que ela esteve lá com a irmã Tejanira irmã Antônia estava nesta oração e quando eles foram orar por minha mãe aquela irmã se mirou para mim e disse meu servo eu vou te levar deste lugar para outra cidade eu estava construindo uma casa que a irmã Valde Piana conhece não existia nenhuma possibilidade nenhum projeto para que eu saísse da cidade americana e Deus disse eu vou te levar para te dar experiência e mostrarei que tu sabes trabalhar falei amém quando terminou aquela oração eu perguntei para a irmã quanto tempo a senhora acha que eu vou ficar fora eu já tenho uma tolerância bem grande eu falei 10 anos ela disse então quase 20 anos você ficará fora então está fazendo 18 anos e 8 meses é quase 20 quando eu tinha 8 anos de idade Jesus me disse tu és meu obreiro e tu vai vestir a capa do teu pai a gente nem sabia o que era ministério certamente meu pai deveria ser um teatro só que muito ativo muito trabalhador e disse tu vais vestir a capa do teu pai a gente não sabia nem o que era se transformar mas era o projeto de Deus quando eu tinha 17 anos de idade Jesus confirmou tu és meu obreiro e tu vais vestir a capa do teu pai irmãos eu já estou com 60 anos de idade e com 60 anos de idade a gente não precisa se auto firmar mais e já subiu toda a vaidade porque a vaidade com uma bola de sabão era colágio é isso nós não temos mais vaidade com essas coisas mas está se cumprindo uma profecia de 53 anos atrás se você tem promessa de Deus e Jesus falou com você ele vai cumprindo e aconteceu que meu pai casou de novo e houve uma indisposição por parte da esposa dele e nós tínhamos que sair era Deus trabalhando tínhamos que sair de lá inclusive o irmão Walter foi até o gabinete do pastor José que deu uma palavra a favor da minha disse pastor ele sabe trabalhar ele é trabalhador é inteligente eu acredito em bom Walter que eu aí o pastor José o Eric me chamou lá eu estava na minha casa ninguém precisasse apressar se eu estou velado eu estava na minha casa foi chamado quando eu cheguei lá ele explicou a situação da igreja de Araraquara a igreja está assim 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 está difícil se eu fosse você eu não iria se eu fosse você não iria você não é obrigado ir não você não é faca no pescoço você não é obrigado ir não porque o nosso pastor irmão é um homem de palavra é um homem inteligente um homem que anda na negação de Deus ele faz todas as coisas bem esclarecidas a primeira coisa que eu lembrei foi lá no tabão mas eu tenho certeza da minha chamada a palavra de Deus é verdade e a igreja que era aquela lindona lá é de Jesus então eu confiei em Deus a igreja é de Jesus a palavra é de Deus eu tenho certeza da minha chamada eu falei pastor eu vou em nome de Jesus e vim eu já não falo mais nem dificuldade agora eu gosto de falar igual irmã Dejanina não falo mais dificuldade parece que é mais legal porque é muita dificuldade mesmo se as coisas fossem fáceis a gente falava dificuldade agora eu não estou falando só dificuldade igual aquele irmão curava corando o pastor passou no corredor e o irmão estava orando Jesus tem micórdia Jesus tem micórdia de mim Jesus tem micórdia aí o pastor bateu no o falou irmão não importa misericórdia não o pastor de miséria eu já estou cheio agora então pedir micórdia irmãos nesses anos aqui eu preguei sobre amor preguei sobre união sobre amizade preguei sobre a volta de Jesus e preguei sobre o céu e o céu é real não se turbe o vosso coração crente-se em Deus crente-se também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito porque Deus já preparou uma morada para nós porque fazer uma aqui não é fácil você passa tanta raiva pedreiro pintor encanador quando termina de fazer a casa você precisa de uma férias de um ano e Deus conhecendo todas essas dificuldades ele já preparou uma para nós lá no céu essas mansões tem móveis dentro elas estão situadas em bairros as paredes mudam de cores as ruas são de ovos as ruas são de ouro as paredes mudam de cor existe um espectro de cores você gostaria de ser vizinho de alguém que você ama aqui na igreja olha para o seu irmão e você gostaria de ser vizinho dele lá no céu aleluia glória da Deus os irmãos aprenderam muito sobre a administração da vida administração particular das finanças tudo aquilo que eu sabia e podia eu transmiti aos irmãos e por isso eu aprendi mais também fiz o que eu podia e sabia fazer a situação era muito difícil quando nós chegamos aqui uma outra igreja eles tinham oferecido 150 mil reais em todo o campo de Araraquara para comprar nós temos que vender nós damos 150 mil reais a gente compra toda essa igreja mas aqui é motivo todo chamado Jesus de Nazaré Deus não dá igreja para pastor está escrito eu vos darei pastores segundo meu coração que vos afacente com ciência e com inteligência então Deus dá pastor para igreja não dá igreja para pastor o livro que é apocalipse está escrito assim ao anjo da igreja de Égios ao anjo da igreja de Espírito ao anjo da igreja de Malossé ao anjo da igreja de Filadela então ao anjo da igreja não a igreja do anjo eu sou muito feliz irmão porque a igreja ser de Jesus já dá um trabalho que já vençou se fosse nossa nós não compramos igreja com o nosso sangue a igreja é comprada com o sangue de Jesus Cristo sangue carnes não é sangue de mártires de guerra mas o sangue do próprio Deus então portanto a igreja pertence a Jesus a Bíblia diz que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar quando nós viemos de Americana nós continuamos amando os irmãos pense que a gente gostaria de estar com eles sempre mas chegou o tempo de afastar-se de abraçar existe o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar esses dias eu estava comendo com alguém eu disse eu penso que eu nunca fui o pastor presidente nem serei na igreja acontece isso juridicamente mas eu sempre me cortei como um cooperador um servo servo de Jesus Cristo um cooperador juntamente com os irmãos diz que nós temos exemplo do nosso presidente pastor José Wellington ele é um de nós tão amado tão amigo tão educado que uma uma misura tremenda com a fineza tão grande ainda domingo se fosse ficar aqui nos abraçando uma hora e meia e eu pensei coitado do pastor José Weber que todo mundo quer um pouquinho de atenção dele todo mundo quer abraçar ele e a turma fica abraçando ele o dia todo mas em 15 montamentos ele fica cansado sabe por quê? o nosso pastor ele não é diferente de nós ele não é nosso chefe ele não é o mandão ele é nosso irmão em Cristo Jesus e nosso amigo a gente gosta de estar perto dele ele é amável ele é cordial porque é um de nós Jesus também se tornou um de nós até tem um hino que encanta é o Arautos do Rei que diz que ele se tornou um de nós tanto é que quando foram prendendo precisou uma senha e a senha combinada era a seguinte aquele a quem eu beijai este é o Cristo Jesus era tão igual com os seus discípulos que não havia diferença precisou colocar uma senha e Jesus é tão simples bonito e maravilhoso que ele está aqui nesta noite os lugares podem ser simples podem ser um paixão humano mas onde houver dois ou três reunidos em seu nome ali ele está porque ele é simples portanto irmãos igreja não é do pastor o pastor é da igreja mas a igreja não é dele vocês são comprados e revidos pelo sangue de Jesus virar outro pastor aqui muito eloquente muito abençoado eu creio que ele será uma bênção para esta igreja e o mesmo carinho que os irmãos tiveram comigo com a minha família tenho um novo pastor ame ele ajude ele ore por ele e o trabalho será cada vez mais abençoado ajude o seu pastor ame ele ore por ele o inimigo não gosta de um pastor o primeiro pastor que foi Abel ele matou Jesus o seu pastor ele matou também então tudo que você puder fazer para ajudar o pastor apessoar o pastor da sua família você terá uma recompensa de Deus e o nome de Jesus será glorificado através da tua vida eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus aos departamentos de música ao circo da oração a irmã Isabel que não está presente a segunda regente irmã Eliana e irmã Érica que tem sido uma bênção a esposa do monstro Sérgio que também ficou aqui durante algum tempo foi uma bênção só irmã Érica só deu prazer e alegria e agora está a irmã Isabel eu fui grandemente ajudado por vocês fui grandemente ajudado pelos porteiros da igreja pelos diálogos fui grandemente ajudado pelo departamento musical dos jovens a irmã Nadine que ficou aí 18 anos e 8 meses a irmã Juliana e outros mais que Deus possa abençoar-nos grandemente o nosso coral também tem sido uma bênção o irmão Jair que sempre me apoiou sempre presente sempre firme sempre constante e abundantes na obra do Senhor o conjunto de orquestra ainda nós mantemos aqui o pastor Paulo diz a banda marcial observou que nós temos uma pequena orquestra mas a banda aqui é marcial porque não existe mais banda marcial eu acho que se você procurar o estado de São Paulo no Brasil dificilmente você vai achar uma banda marcial mas nesses 18 anos e 8 meses eu estou aqui nunca que eu levantei a oração a banda não estava presente todos os públicos a banda sempre presente então eu agradeço o irmão Ivanil que está viajando agradeço o irmão Júlio representando a sua família eu não tenho como pagá-los mas Deus sabe muito bem como recompensar o seu povo quero agradecer o ministério que foram os meus companheiros de trabalho pastor Carlinho sempre burocrático sempre ajeitando e colocando os pingos dos índios pastor Anasiel que é o homem que tem temor de Deus e tem uma qualidade a melhor qualidade para o homem é ele ser crente e depois eu sou crente mas uma vez o pastor estava na fila para começar a perguntar o senhor é crente? não eu sou pastor então meus irmãos há momentos que as palavras não sabem dizer o meu convidamento a minha gratidão por todos vocês não tenho informação de ninguém porque todos foram uma bênção departamento de construção departamento de notícia de alta serralheria de nez na pintura o irmão Grimaldo fez toda essa essa ideia aqui especializado mesmo em alta e baixa atenção a minha gratidão a minha contemplação eu não tenho como pagá-los mas Jesus paga muito bem então é isso aí a obra de Deus segue caminhando hoje encerra o meu trabalho aqui Deus fecha o livro seta o livro e coloca no cartone de Deus mas eu creio que o que aconteceu nessa igreja as bênçãos que aconteceram tem consequências eternas e daqui Deus levantará muitos pastores muitos missionários esposa de pastores missionárias grandes esposas uma vez eu fui numa congregação bem simplesinha e eu profetizei daqui vai sair doutores mas era a congregação mais feia hoje nós temos dois médicos que saíram daquela congregação temos psicólogos engenheiros que saíram daquela humilde congregação nós temos um Deus abençoador que sempre está interessado em abençoar então meus queridos irmãos o caminho da bênção é a obediência ainda estava vendo ontem uma mãe conversando com seu filho e o filho menor que 18 anos queria ir para uma festa queria ir para a festa e ela disse você não vai enquanto você estiver aqui debaixo do meu telhado você não vai você vai ter que obedecer e ele disse mãe mas eu posso deixar de me amar e ela disse ao filho quem disse que eu estou interessado no seu amor eu estou interessado na sua obediência porque o adolescente cada dia a cabeça dele está de um jeito só que quando nós ensinamos a disciplina depois ele vai entender e o amor vem junto porque quando ele é jovem não tem capacidade entendimento suficiente para amar ainda então os pais esses pais que querem o amor dos seus filhos sendo pais tais mas nós devemos querer a obediência da mesma forma em Deus não adianta você fala assim Jesus eu te amo te amo te amo mas não te obedeço Jesus quer primeiro a nossa obediência em qual obediência virá o amor primeiro a responsabilidade e depois o amor depois eles vem juntos a responsabilidade e o amor é assim que Deus quer que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus gostaria que a igreja se colocasse em pé o amor Obrigado.